Ao me deitar no travesseiro eu me lembro E não consigo acreditar Em oração eu peço a Deus que os cobram E que estejam em um bom lugar Destino trágico, triste que condenou Quatro famílias ao limite da dor E num pequeno gesto de carinho Cantaremos com amor Constantemente em nossos pensamentos Eternamente em nossos corações Estão no céu do outro lado da vida E além das ilusões E agora os residentes do BNH Estão de luto perplexos a chorar Inconformados com o acontecido Não sei qual foi o propósito de Deus De levar assim cinco amigos meus Já faz um tempo e eu não acredito Meu Deus Como eu queria que fosse um pesadelo Triste e revoltado Eu entro em desespero Que bom seria se eles voltassem Eles sim fizeram uma viagem Eles sim fizeram uma viagem Meu Deus Meu Deus Como eu queria que fosse um pesadelo Triste e revoltado Eu entro em desespero Que bom seria se eles voltassem Eles sim fizeram uma viagem Eles sim fizeram uma viagem Não dou mais valor às coisas fúteis da vida Acho que estou aprendendo a viver O sofrimento educou minha mente E mesmo assim não consegui entender Eric Tiney e a menina Bárbara Eu não consigo encontrar palavras Pra resumir o que sentimos agora É dizer faz falta Eu sinto a falta do Diego Machuca a falta da Camila Faz falta a ausência deles Faz falta Vou recordar E com amor lembrando sempre eu estarei Dediquei essa canção sem exceção para vocês Valeu a pena o nosso convívio Um dia estaremos juntos Bem lá no céu, no verdadeiro paraíso Meu Deus Meu Deus Como eu queria que fosse um pesadelo Triste e revoltado Eu entro em desespero Que bom seria se eles voltassem Que bom seria se eles voltassem Eles sim fizeram uma viagem Eles sim fizeram uma viagem Meu Deus Como eu queria que fosse um pesadelo Triste e revoltado Eu entro em desespero Que bom seria se eles voltassem Eles sim fizeram uma viagem Eles sim fizeram uma viagem Eles sim fizeram uma viagem É Henrique Viemos para eternizar É boladão O Cauli tá na memória E nos nossos corações Olhe por nós O Cauli tá na memória Veio pra eternizar O Cauli tá na memória Ouh A comunidade chora A comunidade chora A comunidade chora Chora Christians Nessa história vou mandar com muita alegria Através dessa missão fazer o que o povo queria Porque Deus quis assim, chegou o seu momento Numa realidade triste, viu meu que eu rependo Saudade bate de uma risada alegre Caminhava na humildade desde os tempos de moleque Como é bom lembrar, vou te falar Não está mais na terra, mas está em um bom lugar Em forma de canção vamos solicitar Um minuto de silêncio no seu coração, vamos tocar Eu vou dizer, na sua casa faz mó pauta Seu pai, sua mãe, seus irmãos, amigos hoje choram Reconhecidamente vocês vão gostar do som Do Henrique, da Luiz Alves e do Felipe Boladão Dispondo os sentimentos, cantando de coração Geral da comunidade, conosco no refrão Temos pra eternizar o caule na memória A comunidade chora A comunidade chora, chora, chora Temos pra eternizar o caule na memória A comunidade chora A comunidade chora, chora, chora Nessa história vou mandar Com muita alegria Através dessa missão fazer o que o povo queria Porque Deus quis assim, chegou o seu momento Numa realidade triste filme, eu tô repreendo Saudade bate de uma risada leve Caminhava na humildade desde os tempos de moleque Como é bom lembrar, vou te falar Não está mais na terra, mas está em um bom lugar Em forma de cantão, vamos solicitar Um minuto de silêncio no seu coração, vamos tocar Eu vou dizer, na sua casa faz mó falta Seu pai, sua mãe, seus irmãos, amigos hoje choram Reconhecidamente vocês vão gostar do som Do Henrique, da Luiz Alves e do Felipe Boladão Dispondo os sentimentos, cantando de coração Geral da comunidade, conosco no refrão Vemos pra eternizar o caule na memória A comunidade chora A comunidade chora, chora, chora Vemos pra eternizar o caule na memória A comunidade chora, 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 chora A comunidade chora, chora, favela Perdemos mais um guerreiro do Dali Cabela É que a comunidade chora, chora, favela Saudade mil, valeu geléia Foi inacreditável o que aconteceu Dentro de uma nova missão A comunidade chora, na batalha se foi com Deus É difícil, mas eu vou te explicar Um parceiro firmeza, tranquilo e sereno Novo nas artes, velho no pensamento Era assim que eu assisti a ele Agora é só lembranças que ficam na mente A comunidade chora, chora, favela Perdemos mais um guerreiro do Dali Cabela É que a comunidade chora, chora, favela Saudade mil, valeu geléia Num canto sozinho os sentimentos me tocaram Nenê tatu, suas tatuagens se eternizaram Batatinha e bilica tá no coração Estejam com Deus e não na escuridão Ontem deitei pra dormir e tive um lindo sonho Brinquei com a imaginação Até falei com o Apolônio Vá com Deus e olhe por nós E um salve para todos que estão na voz A comunidade chora, chora, favela Perdemos mais um guerreiro do Dali Cabela É que a comunidade chora, chora, favela Saudade mil, valeu geléia Tá difícil Mas sei que vai melhorar Um dia eu vou me ver lá Eu sei que querer é poder